A CIDADE NO BRASIL Eu nem conhecia Chico Chuvier. A senhora não tinha ouvido nem falar do Chico? Não via nem falar. Aqui em São Paulo, todo mundo fala do Chico, né? Então, a mãe perdeu o filho, minha filha. Pode ser religiosa, como for. Eu conheço muitas, por isso que eu sei. Quer ir lá. A primeira vez que eu cheguei lá pra falar com o Chico, quando eu fui falar com ele, você não conseguia nem falar, porque a gente só treme e chora, né? Quando ele pegou uma saroca de coisa e bateu na mesa e disse Yolanda, é tua? Menina! Nossa, foi muito emocionante. Porque eu não via o Chico, eu via meu filho falar. No começo eu questionei. Questionou? Depois as coisas começaram a aparecer e acontecer, que aí eu falei, bom, não tem mais... Pra mim, pra servir. Quando o Chico falou, tem alguma mãe de José Roberto aqui? Tem uma senhora que se levantou e falou, eu sou mãe de José Roberto. Eu falei, eu também sou. mas ele assinou o sobrenome. Ele assinou Xabi. Ou sobrenome não. Apelido. Ele assinou Xabi. Então era o meu, né? Minha mãe, minha querida mamãe. Quando as suas primeiras esperanças vieram surgindo na alma, aceitando realmente a vida além da morte, a luz nascente em seu amor foi também minha luz. Voltarei mais tarde. A morte é a vida em outra moldura. Beijos com muito carinho e confiança do seu filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.